O acidente foi na avenida Tílio Fontana, na cidade norte de Francisco Beltrão. De acordo com o motorista desse caminhão, ele parou porque um dos conjuntos que o caminhão tracionava se soltou. Enquanto ele verificava, o caminhão desceu sozinho, desgovernado. Ele só parou após atingir o poste de energia elétrica. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Parte da cidade ficou sem energia até que a Copel realizasse a substituição do poste. Obrigado.